Então foram ter com ele os discípulos de João e lhe disseram, Qual é a razão por que nós, os fariseus, jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes, Porventura podem estar tristes os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles, mas virão dias em que lhes será tirado o esposo e então eles jejuarão. Ninguém deita um remendo de pano cru em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido e ficava pior, o rasgão. Nem se deita vinho novo em odres velhos, de outro modo rebentam os odres, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambas as coisas se conservam.